Cinco grandes executivos da tecnologia que nos deixaram cedo demais. Kubon Moo O neto de um dos fundadores da Lucky, empresa de cosméticos que deu origem ao conglomerado LG, foi o responsável por colocar a marca onde ela está hoje. Ele foi o responsável pela transição da Lucky Gold Star, uma gigante sul-coreana, para a LG, uma multinacional de respeito. Veio dele também a ideia de focar em menos setores, no tripé eletrônicos, produtos químicos e telecomunicações. Bon Moo foi presidente da empresa de 1995 até maio de 2018, quando faleceu aos 73 anos por conta de uma doença cerebral. Rumorita O cofundador da Sony foi combatente na Segunda Guerra Mundial e depois do conflito abriu uma loja de reparo de eletrônicos com o amigo Massaro Ibuka. Com o tempo, a empresa cresceu e foi responsável por grandes projetos, como o Walkman, a parceria com a Ericsson e muitos negócios no setor de radiotransmissão. Morita sofreu um derrame em 1993 e saiu do cargo da presidência no ano seguinte. Ele faleceu em outubro de 99, aos 78 anos, deixando um grande legado, mas também a sensação de que poderia ter contribuído mais. Steve Jobs E não tem como deixar de lado o grande CEO e cofundador da Apple, que revolucionou várias e várias vezes o mercado da tecnologia. Ele dispensa qualquer apresentação ou resumo de currículo, já que foi o responsável por liderar a empresa durante a era do Macintosh, do iPod e do iPhone e de muitos outros projetos. A vida como executivo foi conturbada pelo temperamento explosivo de Jobs e ele chegou a ser demitido da própria Apple, voltando anos depois para tirar a empresa de uma crise. Jobs faleceu em 2011, aos 56 anos, por conta de um câncer. Andy Grove Esse nome é um pouco menos conhecido, mas a contribuição dele é gigante. Ele foi o primeiro funcionário contratado pela Intel em 1968 e passou de diretor de engenharia a presidente e depois CEO. Ele é um dos principais responsáveis pela mudança de pensamento da Intel, insistindo na fabricação de microprocessadores em vez de chips de memória. Foi graças a ele que vieram chips clássicos como o 386 e a linha Pentium, além de números absurdos de faturamento. Grove faleceu em 2016, aos 79 anos. Satoru Iwata A trajetória da Nintendo é marcada por grandes executivos e criadores e um dos que mais deixou saudades foi Iwata. Ele presidiu a Nintendo por 13 anos e foi um dos principais responsáveis pela estratégia de divulgação do GameCube, além da revolução casual e de movimento com o Wii e o sucesso de vendas do Nintendo DS. Antes disso, ele foi desenvolvedor da HAL Laboratory e ajudou franquias como Pokémon e Super Smash Bros. Iwata começou o tratamento contra um câncer em 2014 e chegou a ficar ausente de anúncios e conferências. Ele faleceu um ano depois. Continue ligado no nosso canal para mais vídeos como esse e até a próxima!